Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é o canal que você fica por dentro de muitos lançamentos do mercado imobiliário aqui da cidade de São Paulo. E no vídeo de hoje eu estou trazendo um verdadeiro achado no meio do bairro do Campo Belo, uma região bem interessante, pertinho da Avenida Ibirapuera, você está próximo também à Avenida dos Bandeirantes. E hoje eu trago o Vita Campo Belo. É um terreno pequeno, um prédio com somente 72 unidades. Então quem comprar vai ser muito privilegiado de estar morando num dos melhores bairros da cidade. Campo Belo é aquele bairro com vida própria, que você tem na vizinhança todo tipo de comércio, todo tipo de serviço. É um bairro que tem agora estação de metrô da linha Lilás. E você vai estar muito próximo da estação Eucaliptos. Essa estação ela fica do outro lado da Bandeirantes, já no bairro de Moema. E na frente da estação você tem o shopping Ibirapuera, um centro de compras completo, um dos principais shoppings hoje da cidade de São Paulo. Um lugar que você vai ter de tudo pertinho do Vita Campo Belo. Ótima localização e um ótimo prédio também. O prédio, mesmo sendo pequeno, ele oferece todo tipo de lazer. Tudo que é tendência hoje você tem. Você tem piscina, você tem uma área no rooftop também muito legal, com churrasqueira. Tem um cinema também, tem um espaço gourmet sensacional. Tem lavanderia, tem co-working. É um lazer bem completo que tem no Vita Campo Belo. E uma das coisas mais legais do Vita Campo Belo são as plantas, plantas bem inteligentes. Você tem essa primeira planta, 17 metros quadrados. Parece pequeno, mas olha que espaço agradável. Espaço que é suficiente. Você tem a cama com a entrada para os dois lados. Tem uma porta-balcão que proporciona uma maior iluminação natural. E tem um espaço exclusivo para armário. Então é um estúdio perfeito, especialmente para quem é investidor. Porque ele vai ter um preço final bem menor. Ótimo para quem quer ganhar com rentabilidade. Mas a planta que eu mais gosto aqui do Vita Campo Belo, principalmente para o morador, para quem vai morar no prédio. E eu acredito que muita gente vai morar no prédio. Principalmente por ser um prédio exclusivo, com poucas unidades. Isso acaba sendo muito bom para o morador, que não vai ter tanta circulação de gente no prédio. E essa planta é uma gracinha, uma planta de um dormitório. Você vê que tem a separação do quarto com a sala. E tem a varanda. Isso faz uma baita diferença. Torna o espaço mais agradável. E tem diferenciais interessantes, como o piso nivelado da varanda com a sala. O banheiro também tem a ventilação natural. Isso é muito importante, faz muita diferença. Então, se você está pensando em morar mesmo no Vita Campo Belo, olha com carinho essa opção de planta de 26 metros quadrados. E agora, finalmente, a gente chega naquele momento que eu mais gosto. A hora, na verdade, a hora que eu vou te passar o preço do Vita Campo Belo. E eu gosto porque, num caso como esse, o preço vai te encantar. O preço é o grande diferencial do apartamento. Mas antes de eu comentar o preço, peço para você deixar aquele like esperto. Um like que vai ajudar muito no crescimento do APTV. Fazer com que o canal ganhe mais alcance. E se você está procurando apartamento, se você está pesquisando, se você pensa em comprar um apartamento, se inscreve aqui no canal que você vai conhecer todos os lançamentos. Especialmente se você for investidor, tem uma playlist só de investimento para você conferir tudo que é opção aqui na cidade de São Paulo. Bora falar do preço, então. Eu prometi, eu falei que ia ser um preço excelente. E o Vita Campo Belo você consegue comprar a partir de R$ 222.500. Olha só que precinho, camarada. Um preço que você não vai encontrar aqui na região do Campo Belo. Não vai encontrar nem na vizinhança, porque está um valor excelente. Claro, a metragem menor possibilita um valor final menor. Então, para quem vai investir, é uma ótima opção. Ainda mais se for pensar que o apartamento está com uma entrega bem rápida. Uma entrega muito mais rápida do que a gente vê por aí, do que é o padrão do mercado imobiliário. Então, se você é investidor, pensa com carinho que esse vai ser um excelente negócio. Tá certo, pessoal? Esse foi o meu recado para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e nos vemos.